Olá, sejam todos bem-vindos à TV Social Mídia. Angola acha maior diamante rosa puro já descoberto em 300 anos. Um diamante rosa puro, considerado a maior pedra preciosa do tipo descoberta nos últimos 300 anos, foi encontrado por mineiros de Angola. O anúncio foi feito nesta quarta pela operadora da mina, a australiana Lucapa Diamond Company. A pedra tem 170 quilates e é uma das mais raras do mundo, segundo a Lucapa. Apenas um em cada 10 mil diamantes é todo coberto pela cor rosa. Então certamente estamos olhando para um artigo muito raro quando encontramos um diamante rosa muito grande, explicou o CEO da companhia, Stephen Vetteral. A peça será leiloada pela Companhia Estatal de Angola que administra o mercado de diamantes, muito comum no país. As minas do país estão entre as 10 maiores produtoras da pedra preciosa no mundo. Petrobras altera a política de preços de combustíveis. A Petrobras anunciou mudanças na governança da política de preços. O Conselho de Administração e também o Conselho Fiscal vão supervisionar as decisões sobre os reajustes da gasolina, do diesel e outros combustíveis. Na prática, os dois órgãos vão participar da decisão sobre eventuais aumentos ou quedas nos valores. Hoje, quem decide sobre os reajustes dos combustíveis na Petrobras são o presidente da estatal, o diretor financeiro e o diretor de logística. Os três decidem, com base na cotação do dólar e do petróleo, e informam ao Conselho de Administração. A Petrobras chamou a mudança de nova diretriz de formação de preços no mercado interno. Segundo a estatal, essa nova diretriz incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a partir do repórter trimestral da diretoria executiva, formalizando prática já existente. De acordo com uma fonte, a alteração faz parte do projeto do governo de baixar ainda mais os preços dos combustíveis às vésperas da eleição. No último dia 19 de julho, a estatal anunciou redução de 4,9% no preço da gasolina nas refinarias. Não houve queda do valor do diesel na ocasião, mas a companhia estaria perto de anunciar recuo no preço do diesel também. Um caminhão que transportava botijões de gás pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 28, na BR-230, no município de Riachão do Bacamarte, no sentido João Pessoa, em Campina Grande. Por conta do incêndio a rodovia foi interditada, causando um grande congestionamento, mas foi liberada por volta das 8 horas. A Polícia Rodoviária Federal está no local para controle do tráfego, mas ainda não há informações sobre feridos ou que poderia ter causado o incêndio no veículo. O motorista explicou que percebeu as chamas na parte da frente do caminhão, parou o veículo e ainda tentou apagar, mas o incêndio se alastrou rapidamente. Ele acredita que as chamas tenham começado após uma pane elétrica. A carga vinha do porto de Suape, em Pernambuco, para Campina Grande. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal. O corpo de bombeiros foi acionado para o nosso canal.